É, 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 é... Ó, ó, ó... Menos, menos, menos... Afastar um bocadinho mais para cima... Ó... E o L? E este? Não, não, não... Chegar este vai para lá... Aquilo... E este? Mais para cima... Cheque... Cheque... Mais para cima... Mais para cima... Dextra ti Mais para cima... Céu... Da mais no men's straight